E aí pessoal, olha como ficou O que você acha? Ficou legal? Estava devendo o vídeo para vocês, né? Vou dar uma afastada, não quero pegar a placa Que sabe como tem gente safada no mundo Mas e aí Vocês me falam o que vocês acharam Vou ligar o piscador aqui para vocês verem É, é de dia, hein? Está um solzão Dá para ver, não dá? Aí Olha o solzão que está Falou galera, um abraço